Olá, brasileiros, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com a Neidek E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal Vamos fazer um everything shower Ai, amiga, que chique Ninguém sabe o que é isso É banho tudo Ou seja, a gente vai fazer um banho premium Ai, meu braço tá doendo Perdão Enfim, galera Já vai deixando o seu gostei, se inscrevendo, ativando o sininho pra vocês Não perderem nenhum vídeo Que é um motivo Fizemos a mamãe ir até o shopping Para comprar coisinhas para o nosso banho premium Gente, eu vou mostrar aqui o que tem aqui dentro dessa sacola pra vocês Ai, estou muito ansiosa Começar 2024 Vamos começar 2024 todo renovado, entendeu? Deixa eu mostrar, vem cá Já que a gente vai tomar um banho premium O que vai acontecer? Tirar o meu chocolate, que senão fica bom Você quer peidar? Não, senão Por quê? Você está fazendo uma cara de consigo O que eu estou pensando dentro? Então Vai Enfim, galera Como eu quero que seja o banho premium Comprei algumas coisinhas e a gente vai tomar banho de banheira hoje Eu vou hidratar no cabelo e vou fazer skincare Você vai? Uhum Tá bom então Ahm, ó Calma aí que eu tô tentando Eu tô tentando Ai, tô muito feliz Eu rasguei um pouquinho Mostra logo As pessoas querem ver Nossa, eu sou chata Eu comprei aqui Esse sabonetinho pra fazer espuma É, né? Mentirosa, inclusive Eu amei Morata Brincadeira E daí temos Sais Que pra fazer mais espuma Na verdade não é nem pra fazer mais espuma, né? Porque a gente é chique E a gente Né, amiga? É É porque, tipo assim Ele faz um pouquinho de espuma Mas é bem pouquinho Ele relaxa, sabe? Ele tira todas As impurezas Todas as impurezas Ele retira todas as energias ruins Mentira, gente Ela inventou tudo isso Lógico que não É assim Isso não é um sal grosso Mas eu vou colocar um pouco de nosso sal grosso churrasco Também em casa Meu Deus Vamos pegar o sal grosso churrasco Se preparando pra dormir Não sei o que é atrapalhado Tem presente? Aqui, dormindo Não chega perto Não é depois Bora tomar Meu Deus Seu banho aqui Agora tô falando um pouco baixo com vocês Aqui já dá pra aumentar um pouco mais Vou fechar aquele lá também Fecha, tá? Pra não fazer barulho Te amo, viu? A Natália tá falando que não vai caber, gente Mas claro que cabe, gente É, então Só que, ó A gente vai estrear a banheta Então Tô nervosa Pera Primeiro a gente tem que descobrir Como que abre Pra depois colocar o sabão O sudo tem que abrir, vai ver Não, eu vou abrir só isso aqui, ó Tem que abrir isso e isso Eu sou muito inteligente Vai A temperatura Ai, tá gelado Amiga Não, amiga, aqui é o chuveiro Deixa virado pra cá Não Não, tá? Eu acho que aqui regula a temperatura, né? A gente ligou aqui, tá quente Amiga, é esse? Tá quente, né? Tá gostoso Dá pra deixar um pouco mais quente O que você tá fazendo, Natália? Natália, essa temperatura não tá Gente, é entrada Porque a gente não sabe fechar Esse trocinho aqui, ó A gente ligou a água no gelado Gente, por que que sai tão bom, caralho? Vai demorar um segundo Amiga, não é que eu saí daqui? É, amiga, mas aonde que sai? Eu não sei, imagina Não é que não era daqui, porque era pra ser, né? Não tem nenhum botão E agora? Pois é, tá encheu É assim, ó Tem um pouquinho de água Eu tô segurando aqui, ó Eu achei que ia ser mais relaxante Eu também Gente, eu achei que encheu muito Olha Tá encheu aqui Com certeza de vida de vida Gente, tá muito complicado aqui pra gente Porque a água que, quando ela tá fria Ela cai mais, né? Aí a nossa água que a gente tá sentida por um pontinho Tá fervendo aquela água Mas vamos colocar já o nosso sabonete Pra fazer isso pra nós E eu sigo aqui com o pé Tá bom, Bianca? Eu tô muito feliz Nossa capinha encheu Aí eu venho aqui e desligo porque tá fervendo Ai, que caloroso Nossa, 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 que caloroso Nosso lanche chegou A banheira ainda nem encheu Gente, faz muito tempo que a gente tá dentro Não tô entendendo Tipo assim, a gente vai ter que terminar De tomar o nosso banho de banheira Porque Porque é o caso do Halloween A gente tem que ficar esperando E não tem nada do peso suficiente Ai, minha vida Então vamos pôr Não fez espuma também Porque a gente quer só pegar alguma coisa Essa meia de afirma Como a gente tá econômica Não é, a moça diz que é um pouco É muito, olha É assim Gente, tá me irritando tanto Era pra você relaxante Gente, tá dançando Olha aí Nossa, sério Olha isso, gente Nossa, amiga Essa gente é muito boa Gente, ó Patinha a mais É porque a gente pode descer Mas a gente não pode descer Para Parada, gente Para Para Para, é sério Para Olha, mas aí Volta Esquimando Oi, gente Eu tenho que ter que ter o certo É neve Não, 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 não Não, não Não, não É porque eu tenho que respirar Eu tô muito feia, parece que minha boca tá feia. E é que feia, não passa essa vergonha na internet. Não, eu me sinto com uma garbusta. Tem que fazer uma dura. Não dá. Eu tô na dura. Gente, é bom meu Deus. Eu tô muito feia, só muito feia. Eu acho que é só a gente que acha que banheira é piscina. Eu e a Natália aqui molhadas. Vamos comer, depois vamos tomar um banho, hidratar o cabelo e fazer skincare. Ou seja, a gente foi dormir mais ou menos umas 3 horas da manhã. Mas tá tudo bem, então? Eu achei que tava até amanhecendo, sem brincadeira. Eu vi ali. O importante é o quê? Se cuidar. Mesmo a gente não dormir tarde, a gente tá se cuidando, amiga. E depois vai ficar com uma olheira desse tamanho aqui, mas tudo bem. Não, eu só dormi a manhã até tarde. Não vai dar! Eu não posso. Eu não comei. Ainda falta coisa pra gente fazer, mas eu só quero mostrar essa belezura. Essa é a loa mais ilusura. Agora a gente vai tomar banho e hidratar os hairs. Ai, tô feliz. Colocamos o chuveiro. A Natália vai começar a molhar o cabelo. A gente vai se mexer. Tá. Eu vou ficar com a minha toalha na cabeça, pra não secar muito. Porque ao mesmo tempo que a toalha seca mais, ela umedece um pouco o cabelo. Ah, não sei explicar. Depois eu vou secar meu cabelo, porque eu não quero deixar que secar natural, já que fiz hidratação. Você vai secar o cabelo agora com todo mundo dormindo, Bianca? E se eu quiser? Dá pra ouvir lá? Não dá pra secar o cabelo. Já é dez e meia da noite. Amiga, a música vai ficar tão nova. Eu não mereço isso. Amanhã a gente vai lavar. Enfim, momento skin care. Bora? Passar o glicol intenso. A gente tem tipos de ácido. É, eu ia pensar. Eu ia lavar o corpo com o negócio aqui, mas eu esqueci que a gente tinha lavado no banho. Aí ela parou o outro, eu não lembrei. Enfim, não vou passar. Já vou direto com o glicol intenso. Gente, eu acho muito gostoso. Ai, que delícia. Parece que quando a pessoa vai tirar o creme de mesa da boca. Você já fez esse vídeo? Vai, meu delícia. Deixa eu ver. Eu vou mostrar os produtos que eu vou usar. Vou passar porque o vídeo tá muito longo. E aí eu já finalizo com vocês, beleza? Seguinte, já passei o vico intenso. Ah, eu ia deixar rápido. Hã? Eu falei que eu ia falar os produtos que eu ia passar e vou passar e depois eu boto com isso. esse sérum. Esse sérum. O calm cream. Eu vou passar esse aqui. Tipo, talho. Miguel é uma marca. Ele tinha que ter usado antes. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu gostei. Se inscreve. Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Compartilha com todos os amigos. Um super beijo. Tchau.